Deita, deita, deitinho. Deita. Um na casa grande, ó. Que não deitou. Ah, tem mais, tem mais. Tem gente que não sabe obedecer ordens. As posições deles foram esboças. Vai, chave, tem um só na casa grande. Vai, 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 vai. Ai, ai. Tomei. Tem um, tem um, tem um, tem um. Derrubei um. Boa, time. Ai, tem mais um, tem um, tem mais um. Ah, tem todo mundo. Boa. Me levanta. Não, não, não tem ninguém. Eu morri, um que eu morri. Valeu, time. Maldita mina nesse carro. Ó, tem dois caras aqui, ó. Peraí que eu to passando placa e carregando a arma. Tá sem placa, seu filho? Não, tem um monte, tem um monte. Não, não, não. Posta de socorro. Me conta lá, Pedro. Ó, a caixa de idade aqui, ó. Ó, a caixa de idade aqui, ó. Ó, a caixa de trás, aí, a caixa de trás. Casa azul. Casa azul. Para comigo, ó. Casa azul, Pedro. Calma, calma. Aqui, escada, escada, escada. Correu, que tem eliminada. Quero comprar o... Queria comprar o nosso amigo, tá?